Eu nasci na Vila Maria do Rio Grande do Sul, vivi lá até os 16 anos. Lá eu fiz a minha primeira Eucaristia, estudei, pouco estudei por lá. No último ano estudei na Vila, num colégio chamado Taburim. E de lá em 69 eu estava estudando na Vila, o pai se mudou para Santa Catarina. E eu fui no vácuo junto com o pai, larguei o estudo e vim embora para Santa Catarina, pensando sempre em crescer, construir as coisas junto com a família. E de lá nós vivemos até em 83 Santa Catarina, em Irati Santa Catarina. Foi uns anos bons, deu para construir alguma coisa, iniciar nossa vida, tudo. Muita saudade daquele tempo, foi muito bom. Oito irmãos, né? Sete mulheres e um homem, né? E assim, os pais que nós criaram com muita dificuldade, mas com muito carinho. Mas também eu tenho muita gratidão porque eles me deram a oportunidade de sair de casa com 12 anos para mim poder estudar. Então, trabalhava como empregada doméstica de dia, para poder ter um lugar para morar, para mim poder estudar. Então, isso eu acho que foi o passo mais importante. A primeira demonstração de amor que eles tiveram, a demonstração de amor mais forte que eles tiveram comigo foi essa, né? De me dar a oportunidade de sair de casa. Então, era ainda uma criança, mas saí de casa. Aí, também sou grata às pessoas que me cederam esses espaços, né? Para mim morar nas casas, onde eu pudesse estudar, trabalhar de dia, estudar à noite. Eu acredito que se eu não tivesse acontecido tudo isso na minha vida, eu não teria, não estaria onde eu estou hoje, né? Então, são fases, né? E todas as fases que você passa, elas são muito importantes e elas te trazem muito crescimento. Então, a gente morou em muitos lugares e em todos os lugares onde a gente morou, a gente só tem a agradecer, porque a gente sempre criou laços de amizade muito grandes e hoje, quando a gente volta para visitar parentes, visitar família, visitar os amigos, a gente, assim, é recebido com muito carinho. Na verdade, eu conheci ela. Ela era professora, né? Eu trabalhava com... Tinha posto de combustível, tinha... Trabalhava com prestação de serviços de estera, agricultura e ela era professora lá no colégio. Numa comemoração de 7 de setembro, eu vi ela discursando e, bem, me emocionou. Eu acho que essa vai ser a minha companheira. Eu lembro, assim, que uma comadre minha, eu morava numa casa, eu junto com uma... né? Eu alugava umas peças, que era de uma senhora, que depois acabou ficando minha comadre. E aí, um dia, ele passou e ela olhou para mim e disse, você nunca pensou em namorar ele? Eu disse, não, eu nunca pensei. E aí, ela começou a fazer o meio de campo, sabe? E aí, a gente acabou... A gente participava do grupo de jovens, junto, né? E ele era o coordenador do grupo de jovens, era secretário e acabou que um dia lá a gente se encontrou e acabou... Um começou a empurrar do lado todo e a gente acabou começando a namorar. Quando vimos, nós estávamos namorando. Eu tenho três filhos, graças a Deus. Três com saúde e todos trabalhando, abraçaram a causa de trabalhar em família, sociedade em família. Eu estive sempre lá desde a infância, né? Eu via que as famílias, os pais trabalhavam, construíam um patrimôniozinho e os filhos iam casando e iam distribuindo um pouquinho de cada um. Isso aí, eu sempre via isso aí, que parecia que uma coisa não é correta isso aí, parecia. Sentiam no meu modo de ver. E os pais ficavam pobres, pequenos, porque distribuíam todos os filhos. E eu pensei, não, no dia que eu não construí uma família, eu vou querer construir um pai. Fazer com que os filhos, juntos, se construam mais coisas, para depois, mais tarde, se não dá mais para continuar, dividir um pedaço de cada um, querer ficar uma coisa mais... Todo mundo fica bem, né? Então eu sempre via para esse lado. Essa ideia do Centro-Oeste, ele começou lá nos anos 70, né? Eu era muito jovem ainda e se ouvia falar na época do regime militar, que os militares estavam desbravando o Centro-Oeste, o Norte do Brasil. E mostrar, fazer aquela propaganda e aquela ânsia de gente crescer e construir. E aquilo foi incorporando no meu pensamento, né? E fiquei os anos de 70, 80, e era para vir embora para cá e no fim não se deu certo e acabei numa sociedade que tinha com meus manos. Continuando a minha sociedade, eu estou incorporando com uma outra de Passo Fundo. E eu retornei a Passo Fundo para trabalhar com um ramo de papelaria, junto com outro irmão. Ficando esses 16 anos em Passo Fundo, mas não saía da minha mente, do meu pensamento. O Centro-Oeste não tinha, Mato Grosso estava na... Todas as horas estavam na minha cabeça. A minha missão parecia que aqui na terra era vir para o Mato Grosso. Em 99, eu vim para a Sinop, compramos essa área de terra, eu comecei a plantar. Plantamos arroz em 99, 2000. Ficamos na... Vou continuar plantando, não? A gente partiu para fazer uma outra sociedade com a família, né? Ah, eu relutei muito no início. O Vitório sabe o quanto que eu relutei. Um pouquinho. Porque a gente estava, assim, estabelecido em uma vida confortável, né? Então, vocês... E nós morávamos numa cidade um pouco mais estruturada. Mas, demorou um pouquinho para, né, aceitar a ideia. E, no fim, ele... A gente sabia que era, assim, o sonho dele vir para cá. E quando a gente foi tratar de desfazer a sociedade, eu sabia que o que ele queria era vir para cá. Acabei aceitando. Demorou um pouquinho para me adaptar. Mas, hoje, estou tranquila, feliz aqui. Não quero mudar de Sinop, não. Em 2001, começamos a MG Papelaria. Vindo de lá, na viagem, de mim, conversando. Vamos ter que escolher o nome da papelaria, né? Nós éramos cinco. Eu, a esposa e os filhos. Eu sou o Miguel Eurini, a Maria Trevisan. Eu vou usar as duas letras inicial. Nossas, M e Trevisan. T, M e T. Cinco, que estão em cinco. E, assim, a ideia estava definida, né? Aí fomos para registrar, não passou. Já existia essa empresa. E aí partimos para outro nome. A inicial do meu, MIG. M-I-G-L. MIG. Papelaria. Também não passou. Nós criamos um nome simples, prático, fácil, para que o cliente gravasse esse nome. Eu vejo que o nome da empresa é muito importante. O nome difícil, o cliente não consegue lembrar. e ele vai comprar no outro comércio. E aí, no fim, sobre o MG, que é a migliurine. Duas letras que suavam mais fortes. MG Papelaria. MG Atacado, que nós começamos, né? Atacado porque a gente vai trabalhar com preço bom e estoque e coisa. E começamos com o MG Atacado. O começo é todo difícil. Qualquer ramo que tu vai trabalhar, o começo sempre é difícil. E não foi diferente para nós. Ele foi bastante difícil. Se chegar, tem que tirar o cliente do outro, o concorrente que tinha na cidade. Então, foi uma fase muito dedicada, coisa e muita persistência. E tem mozinha que digo, porque para vencer isso aí tem que ser muito forte. A gente não conhecia ninguém, então você montar um comércio numa região onde você não conhece ninguém É um pouquinho mais difícil. Mas, graças a Deus, a gente foi muito, muito, muito bem acolhido. E, assim, surpreendeu muito, além das nossas expectativas, o acolhimento que nós tivemos aqui. E a nossa aceitação dos clientes aqui só prosperou. E nós só temos, assim, muita gratidão por toda essa aceitação que tivemos aqui. O que eu tenho a falar sobre a escolha de Sinop para morar é aquela coisa que eu tinha desde os anos 70 e 80, que passei agoniando lá. Parecia que, se eu morresse nessa fase, eu ia ficar numa página escura. Eu sentia que eu tinha que vir realizar alguma coisa no Mato Grosso. Graças a Deus tive a força e a coisa, e a família acompanhou, e viemos e realizamos aquilo que eu sentia. Que Deus botou na minha mente, que a tua parte era para vir para cá para conseguir se realizar como pessoa. Tudo deu certo, saúde, só tenho a agradecer a Deus, que todo mundo está com saúde e coisa. E o povo de Sinop? O povo de Sinop, nós devemos muito a ele. Ele nos acolheu, nos deu força e nos ajudou a divulgar o nosso negócio. E graças a Deus está aí. Só temos a agradecer, somos muito gratos a isso. Nós estamos numa cidade que ela evolui muito rapidamente. Então, como ela evolui rapidamente, você também tem que se adequar e não ficar parado no tempo. Então, eu acredito que os filhos estão nesse segmento, eles vão dar continuidade e eles vão fazer o melhor para que lá na frente o nosso cliente também se sinta recompensado. Porque quando eu cresço, eu não posso pensar só em benefícios para mim. Mas eu tenho que ter benefícios que melhorem a qualidade de vida também, né? Que o cliente se sinta confortável no espaço que ele vem, que ele tenha um bom atendimento, que ele seja respeitado, acima de tudo, como um ser humano, né? Eu acredito que o desenvolvimento de Sinop não vai parar, porque assim as pessoas são muito corajosas, as pessoas não têm medo de investir e é um povo que trabalha muito aqui, né? Então, isso só tem a crescer. Eu vejo assim como uma cidade polo e até uma futura capital. Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto